Eu já te queria no Paoc, não é? Sim, sim, o Abel quando estava no Braga também me queria, mas por uma questão financeira o Braga na altura não tinha condições para o que o Portimonense na altura queria pagar queria que pagassem, depois ele foi para o Paoc e me quis também, mas também financeiramente também era inviável e depois no Palmeiras acabou surgindo essa possibilidade, quando surge a possibilidade de o esporte poder aceitar uma proposta no valor de 5, 6 milhões de euros e pronto, tivemos um período em que a gente falava bastante e eu enxerguei mesmo uma possibilidade real de poder talvez ter um bocado daquilo que eu não tinha no esporte que era talvez jogar um pouco mais numa liga muito competitiva, talvez as pessoas no Brasil enxergam o Brasileirão de uma forma que talvez não seja, é um campeonato muito complicado e você vê que os treinadores portugueses têm ido para lá agora, alguns têm tido êxito, outros têm tido muita dificuldade, é um campeonato muito complicado você tem 15 clubes que começam um campeonato com almejando ser campeão e você vê a pressão todo jogo é 50, 60 mil torcedores, os torcedores têm muita influência sobre o clube então acho que talvez esse passo não era no momento que eu no momento era o que eu achava que talvez seja melhor para mim mas depois eu acabei enxergando que talvez tenha sido um pouco precipitado essa volta ao Brasil eu ainda era novo estava num clube bom em Portugal, um clube grande os adeptos gostavam muito de mim as pessoas no clube gostavam muito de mim enfim, não me arrependo de nada talvez se eu voltasse atrás faria tudo igual mas hoje, olhando friamente, claro que eu consigo entender que talvez ter ficado talvez seria uma opção melhor, talvez não mas enfim, é claro que a gente agora depois de tudo acontecido a gente consegue avaliar melhor mas eu acredito que que também o esporte os adeptos sempre gostam de mim eu acredito que eu tenho muita lenha para queimar ainda igual como eu falei eu vim para cá, tenho um contrato de um ano precisava dessa oxigenada na minha carreira e pronto, vamos ver como vai daqui para frente eu ia te perguntar isso um bocadinho mais à frente mas já que tocaste nesse tema tu de certa forma arrependes de ter saído na altura que foi? porque eu lembro que o Ruben Amorito teve palavras muito elogiosas contigo a dizer que eras um jogador que fazia falta enfim, mas que quiseste sair também para ter mais tempo de jogo, não é? sim, olha não vou dizer que me arrependo porque eu acredito que tudo que acontece pronto, vai a carreira de um jogador de futebol nem sempre é só de êxitos acredito que que até os grandes jogadores os jogadores que são mundialmente falados tem uma temporada que talvez não seja não seja do seu agrado ou do agrado dos adeptos enfim, do clube mas enfim acredito que que talvez o meu no momento a minha a minha decisão de voltar ao Brasil e não tenha sido uma decisão particularmente falando boa isso eu digo enfim, o culpado vai ser vai ser sempre o próprio jogador não estou aqui transferindo responsabilidade para ninguém mas eu estava muito feliz no esporte a minha família sempre foi muito feliz no esporte o clube eu sentia que as pessoas gostavam muito de mim eu era muito útil porque eu jogava em várias posições e o Mister confiava muito em mim era era nítido até porque no ano que a gente foi campeão eu lembro que foi um ano que eu eu tinha acabado de chegar e eu nunca tinha jogado em tantas posições como joguei e acabou que eu consegui ajudar bastante eu acho que que eu sentia isso e naquele momento eu eu sentei com o clube e a gente conversou e eu tinha essa proposta do Palmeiras que é um clube muito grande no Brasil tem uma estrutura fenomenal está sempre ganhando títulos acredito que esse ano ainda vai acabar por vencer o Brasileirão tinha um convite de um treinador que era muito muito idolatrado no clube